Oi! Oi! Ai, que medo! Você viu algum famoso aqui já? Nossa, que cabelão, hein? Ei, égua! Olha que legal pegar! Ai, me piquei! Nossa, gente! Ai, acho que não foi com a minha cara. Isso aqui é marreco, mãe. Oi! E aí? Conta pra mim, vai! Conta pra mim! Nossa, gente, como eles gritam! Eles estão tentando me falar alguma coisa, só que eu não estou entendendo a linguagem deles. Eu queria pular uma seca. Olha aquelas ovelhas, elas parecem sinceras. Nossa, gente, que isso? O que eu fiz? Oi, amigas! Ei! Calma, credo! Que pouco caso, não? Não quero mais papo, ninguém fala comigo. Gente, tem um bicho preto ali, ó. Ai, acho que é um outro cavalinho. Olha lá! Olha, tem um filho deles! Olha o filho! Olha o filho deles aqui, ó. Oi! Nossa, ninguém gosta de mim. Que família linda, né? Olha lá, papai, mamãe e filhinho. Ai, eu queria tanto pegar aquele pequenininho. Agora é sério, pode? Não, não deixo. Vocês acharam que iam se livrar de mim, né? Oi, amigas! Tudo bem? Calma, gente! O que é isso? Calma! Eu não vou fazer mal para vocês, não. Estou venenosa lá no programa, mas eu não pico, não, viu? Não sou cobra, não. Ai, que lindas! Oi, gente! Tudo bem? Nossa, não tem jeito. Acho que elas não foram com a minha cara, não. Não são ovelhas fofoqueiras, né? Olha, o que é isso? Arara? Não, pavão. O que é? Pavão, né? Oi, Pavão. Quem será que vai ser o pavão dessa fazenda, hein? Aquele que adora aparecer? Ou será que vão ter vários? Abre aquele azão, assim, bonito, para a gente ver, vai? Isso é aquele bico? Nossa, que lindão, né? Não, não, calma, calma. Não vou fazer nada. Você viu algum famoso por aqui? Sai, é sério. Calma! Eu não fiz nada. O que ele está fazendo isso? Gente, sério, me deu mal medo. Ele veio para cima de mim. Você não tem medo? Se o bicho vem assim. Eu fiquei sabendo que você está grávida. Quem é o pai? Cadê o pai? Quem é o pai da criança? Se você não souber, não tem problema. Ai, meu Deus. Eu estou com um pouco de medo. Me ajuda, me ajuda. Ah, pisou. Posso jogar no chão? Vem aqui. Ela é igual o cachorrinho, né? Dá para pegar ela na coleirinha e levar para passear. Que linda. Olha, pelo menos essa foi com a minha cara. Ai, que linda. Eu vou... Vou... Pff. .com, na Google Play ou App Store. .com, na Google Play ou App Store. .com.